Saúde, família! Beleza? Você aí que acompanhou o outro vídeo aqui anterior, foi bem lindo e posta a missa posterior do ano, sabe? E o parceiro Matheus aqui, ó, tá no processo de secar, não é não, mano? E aí, tá gostando da experiência? Boa, boa, parceiro. Consegui evoluir o shape, né? Terei bastante a tensão, gordura também saiu, e assim. Agora, realmente, dá uma ótima imagem, entendeu? O que eu tenho, o meu real físico, né? Tanto com a retenção, com a gordura, escondia o que a gente tanto trabalhou antes. Aí, depois, eu comecei a acertar, teve uma dieta enregada e consumindo bastante líquido, né? Consegui tirar bastante a tensão e pro jeito dar bem mais harmonia, né? Mais harmonia. Mas pra você, assim, o que é, como é que se diz, mais difícil na parte dessa dieta, nesse novo período que você tá passando? Galera, é assim, a galera pensa que pra cada dia é difícil, que a exposição é difícil pra se dormir, né? O que realmente é difícil, é você manter a confiança ali, ó, em questão de alimentação, né? Porque você sabe que você também deve ser calórico, você não pode comer altas calorias. Ah, mas eu vou começar uma vez aqui aqui, faz diferença no físico, né? Desculpa, eu ligo a você, faz diferença. A galera, sempre há uma coisa aqui, nunca faz diferença não, vale, ó, né? Entendeu? Porque quando você tá há um tempo sem consumir sal, sem consumir açúcar, quando você coloca pra dentro, o seu corpo tá escondido e imediado. Verdade. Entendeu? É isso aí, é isso aí. Aí vamos aproveitar que o parceiro, né, deu aqui, né, algumas palavras, falando sobre, né, sobre a experiência dele. Vamos aproveitar e vamos dar uma sacada no chip aí pra mostrar pra galera. Vamos mostrar pra galera aí como é que tá o chip, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Isso aí vem bastante, tem... Coz do meu vidro. Mal as pose. Isso aí. Saiu, boa. Encosta. Tá bom. Acho que pode ter a velocidade. Azú por bícea por encosta, pode entrar uma sacada. Melhorou muito, né? Que ele tava grande, galera, mas como ele tava cheio, não tava seco, escondia muito a definição. Essa parte das costas dele aí, ó. Alinhadíssimo de goçal. Posterior de ombro tá aparecendo. Muito bem, meu parceiro. Isso aí. Aí, ó. O desenho das costas aí, ó. A famosa naja, né? Isso aí, né? Isso aí, né? Isso aí. Isso aí, meu parceiro aí, ó. Eu tava procurando uma ideia com ele aqui, ó. Mais cedo. Que é assim, ó. Quando a gente seca, a gente passa realmente a mostrar o que foi feito quando a gente tava cheio. Porque quando a gente tá cheio, a gente esconde lá. A gente esconde muito. E foi o mesmo agora pelo momento que eu cheio. Aí, não dá pra ver muita coisa. Você só vê tamanho. Mas quando você seca, é que vai amostrar aquilo que você trabalhava naquele período. E você não tá ganhando nada. Então, é basicamente isso. É construir algo que você não queria antes pra quando você secar. Você ficar melhor do que a outra vez que você sentiu. Isso aqui é interessante. Isso aqui é o que faz a diferença no processo de lapidação. Por isso que físico turístico vai lapidação. É... Não adianta que atleta, né? Quando se fala de performance, tem que ter o processo de lapidação. Dependente de categoria. Assim, o Alicune. Se é classificado. Mas, desde o tempo, a aplicação quer sair de mais diferença. É isso aí, rapaziada. Parabéns aí pela evolução. Valeu, pastor. Melhorou muito. E daqui pra frente só tem a melhorar, né? É isso aí. Valeu, valeu. Tamo junto. E é nóis.